Retirar o útero não vai resolver a sua endometriose. Na endometriose, as lesões estão localizadas em outras partes do seu corpo, a maioria das vezes na cavidade abdominal, mas existem registros de mulheres que tinham lesões no pulmão, nas pálpebras e até mesmo na ponta do dedo. Por isso, a esterectomia, que é a retirada do útero, nem sempre vai significar a retirada das lesões da endometriose. E enquanto existirem lesões no seu corpo, você pode continuar tendo sintomas. Ai, Thaís, mas e a esterectomia completa? A única diferença é que ela faz a retirada também das trompas e dos ovários. Mas se ainda assim você tiver lesões no intestino, na bexiga e em qualquer outra parte, você pode continuar sentindo dores. Alguns profissionais fazem parecer que é indiferente e irrisório a retirada de um órgão, mas não é. E você precisa ter essa consciência antes de submeter o seu corpo a uma intervenção que pode te gerar várias consequências e ainda assim nem resolver o seu problema. Antes de escolher passar por uma cirurgia tão séria, converse com mulheres que já passaram pelo que você está passando. Busque profissionais com recomendação direta de mulheres que foram nesses mesmos profissionais. E acima de tudo, busque conhecimento. Ele vai ser o seu maior aliado para conseguir verdadeiramente se libertar dos sintomas dessa doença.